é bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa sexta-feira 14 de julho agora na Espanha 11 horas e 33 minutos no Brasil 6 e 33 da manhã gente a btc aqui no quatro horas explodiu de forma ascendente rompeu aquele nosso último topo chegamos a fazer 31.804 agora isso claramente aqui tá virando uma sub-onda dentro de uma sequência que vai levar a btc até $36.000 no quatro horas nitidamente a gente tá desenhando uma sub-onda 2 aqui que vai acabar explodindo depois de uma sub-onda 3 e vai formar aquela pernada de alta no diário que vai levar a btc para 36 para no mínimo $36.000 no semanal vocês vejam que a gente estressou bem a aresta superior da nuvem aqui no semanal o que segurou a btc de uma de uma explosão hecatômica em direção a $40.000 entre 36 e 40 mil foi a linha superior da nuvem aqui no semanal que tá ofertando a nossa mais brutal resistência mas todos os outros indicadores dão conta de que vem uma pernada impulsiva violentíssima quando a gente se livrar da nuvem aqui no semanal que segurou a btc forte ela só vai encontrar uma nova resistência no semanal lá próximo de $40.000 na projeção a nebulosidade esverdeada ganhou espessura nessa nessa nesse pump de ontem por assim dizer quem diria que a xrp iria arrastar todo mundo cripto para cima no renco a gente tá iniciando aqui o desenho do box que vai levar a btc para 36 mil dólares teve ainda falta um dois três mais três boxes e a btc bate 36 mil dólares lembrando que o gráfico de renco ele é atemporal ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo mas tão somente com a variação do preço por isso que a inércia movimentacional retratada pelo renco é muito mais fidedigna do que é em outro em outros padrões gráficos no gráfico mensal agora ou esse corpo real ficou expressivo muito acima da mediana do canal de que é por isso que aqui no mensal a btc vai bater fácil 40 mil dólares no diário a gente acabou rompendo para cima aquela nossa bandeira de alta nitidamente a gente tá se trabalhando aqui com essa protuberância ascendente desse corpo real a gente está insetando a nossa onda 3 no diário que tá levando a btc em direção a 36 mil dólares no mínimo no intraday a btc tá dando bons trades bate na upper volta para ver o ap esgarçou agora um pouquinho a lower tá acumulando e vai voltar para ver o ap daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes ontem todos os sinais é fecharam no ganho ontem anteontem é porque acabei ofertando mais de um sinal anteontem e se arrastou para ontem e todos fecharam no ganho com o lucro no bolso dos assinantes na seara fática a temporada de altcoins reacendeu um rali impressionante alt-season que alt-season que eu sempre reportava a estação das altcoins começou forte a dominância em buracou para baixo já já vou analisar a dominância da btc que tá voando tá voando não tá emburacando em direção a 46 por cento já já vou fazer análise da dominância e a xrp volta para o top para o top 5 em termos de capitalização e se torna a quarta maior criptomoeda em termos de capitalização com a vitória da rippo de capitalização sobre a sec e a multiversex a e gld antiga enrold lança um padrão de autenticação ontem com 12 dois fatores eu vou fazer uma análise mais acurada da da multiversex é outra besta enjaulada que a gente precisa ter no radar e na seara geopolítica e finanças internacionais o CEO da da circle fala sobre o cenário catastrófico para o dólar norte-americano em advertência clara ao congresso nacional norte-americano Jeremy Allaire afirmou que o dólar está sob forte ameaça com a chegada das cbd6 e das stable coins pareadas a outras moedas fiat soberanas instou os legisladores a aprovar uma regulamentação de forma urgente que de base legal e uma estrutura e um pavimento regulamentar para se construir uma estrutura de confiança em torno não só do dólar digital que está chegando mas em torno das stable coins que vão acabar atraindo liquidez não só para o dólar mais para os treasores e para os bons norte-americanos para quem não sabe os emissores de stable coins como SDT e USDC a circle são os maiores compradores dos títulos de curto prazo e de médio prazo é ofertados pelo departamento do tesouro norte-americano hoje quem mais detém esses esses treasores e esses bons bizarramente é o próprio banco central norte-americano mas isso precisa mudar isso precisa encontrar comprador no mercado e se não houver uma regulamentação das stable coins o que vai acontecer vai haver uma explosão de liquidez em favor de de títulos e bons emitidos por outras jurisdições e é por isso que os Estados Unidos estão ficando atrás dessa corrida maluca maluca cripto e o debate que todos querem saber a resposta em torno da do target final para essa esse é o mesmo esse rali de aumento na taxa básica de juros norte-americana a reunião que acontece entre os dias 25 e 26 de julho já pontificou o mercado já já precificou que nessa reunião já está pontificado um aumento de 0.25 ponto percentual o fato é que de 0.25 por cento ou um quarto de ponto percentual o fato é que o mercado quer saber se o o Banco Central norte-americano pela fala do seu presidente é geral me Paulo vai sinalizar um fim um target final nesse mercado sem rali de aumento que vai levar a taxa básica de juros para o maior nível em 22 anos e outra o mercado quer saber se esse quantitative tightening vai é ainda permanecer em vigor já que a temporada de vencimento dos treasores e dos bons vai começar e como o Banco Central norte-americano é um grande detentor desses títulos se eles não promoverem um programa de recompra é como se eles estivessem arrancando liquidez do sistema se o Banco Central norte-americano recebe o valor de um treasores de um bonde e não recompra mais nada é como se eles tivessem como se o Banco Central norte-americano estivesse tirando do sistema financeiro a liquidez relativa ao recebimento desse treasores desse bonde ou seja tudo vai depender do que constará da ata dessa reunião que vai rolar nos dias 25 e 26 de julho aqui no 6 horas a btc tá rompendo aqui a nossa bandeira de alta iniciando essa pernada que vai levar a btc em direção a 36 mil dólares daqui a pouco eu volto com a da xrp que deu o show e jogou toda todo mundo cripto de volta numa mega pernada de alta que iniciou uma estação das altcoins uma um rali grande impressionante jogou a dominância lá para baixo que caiu de 51 e tal para menos de 50 porcento naquela emburacada de ontem daqui a pouco vou analisar a dominância e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo já volto vou fazer bairro se com em atom xrp obviamente a da e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco